Nós retornamos diretamente daqui da Pizzaria Cristal, onde tudo a partir de agora começa e acaba em pizza, como você já sabe. Na última semana nós já estivemos por aqui com o empresário Marcelo Martins da empresa Apker e também Nelson Gasparin da revista Onyx. Vocês lembram o que eles aprontaram? Estiveram por aqui fazendo uma pizza super gostosa e você também está vendo imagens um pouquinho aí para vocês se recordar como é que foi. Hoje vocês devem estar se perguntando o que vem por aí, né? Hoje nós vamos mostrar para vocês, pessoal, um pouco da pizza de tomate seco. Essa iguaria super saborosa, super gostosa e nós vamos aproveitar também e contar um pouquinho sobre a história do tomate seco. Logo após os comerciais eu retorno daqui para mostrar isso para vocês. Diretamente, claro, da Pizzaria Cristal, onde tudo realmente começa e acaba em pizza. E nós retornamos diretamente da Pizzaria Cristal, onde você, claro, já sabe. Tudo começa e acaba em pizza. Como eu disse ainda há pouco para vocês, nós vamos mostrar hoje a pizza de tomate seco que o nosso amigo Aldair está preparando aqui muito carinhosamente para nós mostrarmos no programa de hoje. Onde tudo realmente começa e acaba em pizza. Você já sabe, pessoal, a partir de agora aqui na Pizzaria Cristal. E além de tudo, pessoal, nós iremos também contar um pouco sobre a história do tomate seco. Essa iguaria tão gostosa que é original, inclusive, do sul da Itália. E vocês vão acompanhar tudinho no programa de hoje. Enquanto isso, vocês vão ficar aqui com o Aldair fazendo essa maravilha de pizza hoje aqui. Tomate seco somente aqui, hein, pessoal? Onde tudo começa e acaba em pizza. Pizzaria Cristal. Tchau, tchau. Nós vamos mostrar agora também para vocês a história do tomate seco. Essa iguaria tão gostosa que chegou aqui no Brasil durante a década de 80. Vamos saber um pouquinho mais agora sobre a história do tomate seco. Depois eu volto diretamente daqui, da Pizzaria Cristal. Com seu sabor marcante e delicioso, o tomate seco vem nos últimos anos ganhando espaço em receitas de diversos países, incluindo o Brasil. Mas o pomodoro seco, como é chamado na Itália, teve sua origem e suas primeiras produções em vilarejos no sul da Velha Bota. Antigamente, nessa região, era comum encontrar tomates vermelhos de aroma muito peculiar, atados em cordas e deixados pendurados para secar ao sol. Hoje em dia, com a popularização do produto, a secagem dos tomates é muitas vezes feita em fábricas, com aparelhos industriais. E não mais em pequenos vilarejos. Mas ainda há quem mantenha o costume até em cidades grandes. O tomate seco é considerado uma iguaria muito saborosa. E principalmente, a partir da década de 80, passou a ser acrescentado a um infindável número de receitas. Tem quem aprecie no sanduíche, no risoto, decorando saladas, servido como entrada. Enfim, a versatilidade do tomate seco ganhou o mundo e já não guarda muitos segredos. E como vocês estão acompanhando, hoje em nossa matéria, quando é feita a pizza de tomate seco com rúcula e mussarela de búfalo. Diretamente da Pizzaria Cristal, onde tudo começa e acaba em pizza. Vocês acabaram de acompanhar, então, a história do tomate seco. E para nós encerrarmos essa matéria, que aliás, deliciosa, nós vamos saborear aqui a pizza de tomate seco com rúcula da Pizzaria Cristal. Olha, pessoal, realmente, só pelo cheirinho, pena que vocês não podem sentir aí em casa, mas está uma delícia. Você quer conferir? Então é só dar uma ligadinha aqui na Pizzaria Cristal. O telefone está aqui no GC, fica bem aqui no centro de Mogi das Cruzes, na rua Ricardo Vilela. Está tudo aqui para vocês conferirem aí. Enquanto isso, eu fico aqui para degustar essa deliciosa pizza de tomate seco. E vocês em casa vão ficar com mais matérias na TV Fato após os comerciais. E vocês em casa vão ficar com mais nada.